Boa tarde, T-Nows, Wesley Pereira da Clube de Esportes, parabéns pela vitória. Esse jogo foi bem parecido com alguns antes da equipe começar a snowballar em algumas partidas, como contra a própria FURIA, por exemplo, com um jogo um pouco mais controlado para tentar conseguir capitalizar toda a sua vantagem através do mid-game. Você acha que assimilando esse tipo de coisa, de ter jogos onde vocês conseguem sair na frente muito rápido, jogos onde vocês têm um controle melhor no meio da partida, pode ser um ponto de equilíbrio para a PEN nas próximas partidas? Com certeza, eu acho que já teve jogos que mesmo a gente saindo atrás, como por exemplo contra a PRG, contra o Flamengo, e mesmo assim a gente conseguiu manter o mindset e jogar na nossa condição de vitória, eu acho que isso foi muito bom. Eu acho que semana passada foi um time bem apático da PEN, porque aquela não é a PEN que todo mundo conhece, que a gente conhece, a gente teve uma semana muito ruim. Eu acho que é muito importante sim ter essa constância, saber jogar de outra forma também, a gente sabe jogar quando está na frente, sabe jogar quando o outro time sai na frente, isso é muito importante para manter uma linha boa no campeonato. Certo, obrigado. Boa tarde, Tim, Bole aqui. Parabéns pela vitória. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o draft, a gente viu três situações entre aspas inusitadas. A gente viu uma Saindra logo na primeira rotação, logo no primeiro pick, sabendo que não é muito a praia do BRTT jogar de mago. Mas a gente viu uma cena que também não é muito a praia do BRTT, e aí a gente já viu o Robô aparecendo com o Mordekaiser, que é um boneco que ele já picou uma vez contra o Renekton, onde muita gente vê o matchup ser favorável para o Renekton, aparentemente o Robô prefere ser o Mordekaiser. Dá uma explicada para a gente sobre esse draft, qualquer ideia, até mesmo os próprios picks. A Saindra em si é um pick muito usado. Aqui no Brasil está com o Renekton bem baixo, mas eu acho que os times não sabem jogar com ela. A gente mesmo na primeira semana a gente jogou de Saindra, e não deu muito certo, porque a gente não tinha tanta experiência com um pick assim, mas no geral é um pick muito forte. Para o nosso estilo de jogo, lá fora na LPL também é muito utilizado, tem muita pressão, consegue fazer jogadas, e é um pick muito forte que pode pegar independente da situação. Então por isso que a gente pegou num dois. A Senna também é um pick muito forte, apesar de não ser a cara do BRTT, a gente já tinha ela treinada faz tempo, e apareceu a oportunidade agora de a gente pegar. E sobre o Mordekaiser, a gente tem bastante pick contra a Renekton, então eles acabaram banindo dois top, mais ou menos o Malcai e o Malphite, mas tem muito pick para jogar contra o Renekton, eles acabaram deixando o Mordekaiser, que a gente já usou uma vez, que é a nossa zona de conforto, e foi bem tranquilo. Tiago Correia aqui do GloboSport.com falando, boa tarde. Boa tarde. Então, o time na dianteira do campeonato, jogadores muito elogiados, você pessoalmente muito elogiado, como trabalha estar na frente agora? Como trabalha o Mindset em estando na frente de um campeonato que é tão disputado como o CBLOL? Então, falando sobre isso, acho que semana passada a gente deu uma deslizada por estar muito na frente, tanto na nossa semana de treino quanto no campeonato em si, eu acho que a gente não entrou focado, não entrou pronto para fazer o que a gente sabe fazer, a gente deixou de conversar muita coisa, deixou de fazer muita coisa dentro do jogo e acabou prejudicando a gente. Eu acho que o Mindset agora é a gente manter nossa evolução, apesar de estar na frente dos outros times, se manter no topo agora, que na minha opinião é o mais difícil, porque os outros times vão correr atrás, a gente está sendo foco, basicamente todos os times, os outros times estão correndo bem atrás para alcançar a gente, e a gente tem que dar mais ainda o nosso esforço para se manter no topo. Acho que essa é a parte mais difícil agora. Mexe muito com o ego, né, essa situação de você estar lá na frente, isso te afeta também pessoalmente? Não, sou bem tranquilo, acho que falei com uma equipe semana passada, a gente pecou nisso, acho que a gente veio um pouquinho de soberba e acabou atrapalhando a gente a semana inteira, mas essa semana a gente entrou com o Mindset igual de antes e deu tudo certo. Obrigado, boa tarde. Fala Tim Butcher aqui pelo The Enemy, você já deve ter atuado com alguns dos jogadores, eu não me lembro de cabeça se atuou ou não atuou na verdade, mas independente disso, eu queria que você falasse a respeito de quem do time te surpreendeu mais, seja em questão de nível, em questão de comprometimento com o jogo e tudo mais, se tem uma pessoa do time que se destacou para você, que você já tinha trabalhado e agora você consegue comparar, ou questão de você esperar uma coisa de alguém que você nunca tinha jogado junto e a pessoa se mostrou outra, talvez? Eu tinha jogado coezinha só, na época do circuitão, o resto eu nunca tinha jogado, acho que o cara que mais me surpreendeu foi o Carioca, porque os restos dos jogadores eram jogadores muito experientes, já tinham ganhado o CBLOL, já tinham ido para a final, já tinham uma história, e eu conheci os jogadores, então já tinha uma expectativa muito alta neles, e com certeza eles cumpriam a expectativa, agora o Carioca, eu sabia que ele era muito bom mecanicamente, ele não vinha no split muito bom da Havan, mas sabia o potencial dele, e eu acho que ele vem mostrando esse potencial aí, está jogando muito bem, mecanicamente, pegando campeões agressivos, fazendo play, sem medo de jogar, e o Carioca me surpreendeu bastante, eu acho que a gente está jogando bem, bem junto. Tardy Tim, Koga do Mais Esportes, eu queria saber o que a Penha aprendeu com as derrotas da semana passada, e se o fato de vocês não terem feito jogadas tão arriscadas assim, na partida de hoje, teve influência nisso? Então, o que aconteceu semana passada, foi algo bem estranho, começou desde as semanas de treino, eu acho, a gente estava vindo com meio que um salto alto assim, por estar com oito vitórias seguidas e tudo mais, por ser um jogo contra a Cade, que teoricamente ia ser fácil para a gente, e isso acabou atrapalhando bastante o nosso mindset, atrapalhou a nossa semana de treino, atrapalhou a gente dentro de jogo, e tanto contra a Cade, contra o Kabum, a gente começou a fazer jogadas que tipo, a gente não respeitou o adversário, a gente saiu comprando tudo, qualquer luta, qualquer skirmish, a gente não queria agivar nada, e isso acabou prejudicando a gente, a gente ficou muito atrás, principalmente no jogo contra o Kabum, teve uma faixa do Drek que era impossível a gente ganhar, a gente lutou mesmo assim, e foi um roubal de coisa ruim. E é isso. De novo, desculpa. Oi, Tino, sou eu, Wesley, de novo. Eu queria saber de você, nos últimos patchs, antes do Varus ser nerfado, ele estava sendo uma das principais escolhas para a Bans, e até mesmo para a Pix, principalmente ao redor do mundo, só que como virou patch, e ele tomou os nerfs nas principais habilidades mais fortes dele, isso mudou um pouco de figura, principalmente se o turno desse jogo. Na sua opinião, esses nerfs, de algum modo, tiram um pouco a prioridade do Varus no meta? Com certeza. Já tinha alguns times lá fora que arriscavam jogar contra o Varus, eu achava que era uma opção viável, apesar do Varus estar bem forte. E agora com o Varus nerfado, então, acho que é um pick bem meh. Acho que não vão mais fazer aquela build chata de poke que faziam antes, que era o forte dele. E pode aparecer um Varus ou outro, mas eu acho que não vai rolar ban em nada, e quando apareceu, eu acho que pode ser o Varus DPS, tem mais chance de aparecer do que o Varus poke. E valeu. Boa tarde, Tim. Bolha aqui de novo. E... Pra sair um pouquinho do assunto de jogo, pra falar um pouco sobre solo kill, você teve a oportunidade de ver o que o Cami falou no Twitter ontem à noite? Tomei por fora dessa treta aí, pra ser bem sincero. Ele falou que ele concorda que o nível da solo kill não é alto, mas falou que não tem nada a ver com o desempenho internacional. não são todos pro players que levam a solo kill a sério, e não são nem todos os casuais que levam a sério, quem tá errado tem alguém errado. Ele acha hipocrisia cobrar comprometimento de jogador de solo kill, já que é até difícil controlar de dar alt F4 quando acaba o jogo. Por que o Challenger no Brasil não tem... Por que o Challenger não tem só pro players? Seja a mudança que você quer ver. O que você acha? Porque muito jogador profissional já reclamou da solo kill várias vezes, isso é recorrente do Brasil. Mas é raríssimo você ver um caps, um faker, um jogador que joga numa liga major reclamando da solo kill. Até mesmo aqui no NA não tem tanta reclamação assim de solo kill. Como que você vê essa situação inteira, esse tweet do Cami e a solo kill BR? Então, sobre jogadores casuais, se eu não fosse profissional, eu jogaria solo kill relax, relax da vida. Não tava nem aí se ganhasse ou perdesse, sinceramente. Mas comparando o nosso solo kill com uma da Europa, da Coreia, por exemplo, eles têm muitos demais jogadores lá. Tanto em jogadores profissionais, quanto jogadores solo kill que são muito competitivos. Na Coreia tem quatro vezes mais mais quantidade de player do que aqui no BR. Então, isso já faz uma diferença gigante. E lá são muitos times também. Na China, o pessoal da China joga na Coreia, tem muito mais times na Europa também. Então, tem mais jogadores profissionais também que estão ali jogando solo kill todos os dias. E isso aumenta a qualidade. Basicamente isso. Só pra completar, você que já ficou, já foi pra essas solo kills, eles levam mais a sério? Então, joguei lá na Coreia e, cara, tem muito troll. Não vou mentir, tem muito, muito troll. Mas a maioria do pessoal que tá ali não quer perder tempo e quer ganhar. Tanto que lá na Coreia, a maioria dos... Quando o jogo tá perdido, rola muito o FFL aos 15. Aqui no Brasil não tem isso. Todo mundo quer jogar até os 50 minutos. Mas lá na Coreia, os caras não querem perder tempo. Quando é o jogo perdido, eles vão pra próxima e querem jogar tryhard, querem ganhar. Aqui no Brasil, eu já não vejo essa mentalidade tanto dos jogadores casuais quanto dos pro players. Até mesmo pra salvar a grana dos PC Bang. Beleza. Obrigado e pra não perder o costume, um abraço pra mortadela. Valeu, Boli. Tinos, aproveitando um pouco sobre esse tema que o Boli está abordando, a questão da solo kill e do challenge, você acredita que falta seriedade, principalmente dos jogadores dessa fila ranqueada aqui no Brasil, pra poder as coisas começarem a engatar, como é visto nas outras regiões? Então, foi o que eu falei. Tem muito mais times profissionais lá fora, tanto na Europa quanto na Coreia. E isso ajuda. São jogadores profissionais jogando solo kill. Tanto que você vai ver a solo kill da Coreia, do pessoal rai, ela só cai pro player. Isso aqui no Brasil raramente acontece. Eu não lembro a última vez que aconteceu isso. Se aconteceu. E... E eu acho que os pro players, quando for jogar solo kill, tem que ter seriedade, sim. Jogador casual, eu acho que vai dar... vai dar escolha dele. O cara não está ali pra competir, está ali pra se divertir. então é outro jogo. Mas... Pro player que for jogar solo kill, eu acho que tem que jogar num nível muito bom pra elevar o nível da solo kill. Então... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma